Gente, é sério, eu não acredito nisso Peraí, eu vou tão não perturbar aqui rapidão Mano, eu não acredito Ai, mano Olha isso aqui O vídeo que o YouTube me recomendou ontem Sobre as histórias Que eu tô perto, tá pertinho de chegar E vamos aqui ver esse vídeo aqui Não, eu já vi ele Mas agora eu tô aqui pra ver com vocês Mano, o YouTube me recomendou esse vídeo E vamos ver, né Peraí, eu vou me inscrever aqui Não, o YouTube só me recomendou esse vídeo Vamos ver Olha isso aí, ó Que eu vou ganhar Ó, gente Quando eu ganhar as histórias Não vai ter como eu responder O comentário de vocês Só vai ter como responder com o vídeo, tá? Só vai ter como responder com o vídeo Os seus comentários Tá? Ó como que é E pessoal Ó, pra vocês verem as minhas histórias, né As histórias que eu vou ganhar do YouTube Vocês vão vir aqui no meu canal E tá vendo a foto do canal Assim, a foto do meu canal Vai ter um bagulho assim Eu acho que vermelho em volta da foto Esse bagulho em volta vermelho da foto É as minhas histórias Aí você clica em cima da foto Você vai Você, né Vai abrir as minhas histórias E se tiver cinza Quer dizer que você viu tudo Eu não sei direito disso Que eu ainda nem ganhei Vamos ver História de YouTube Ó Agora YouTube shorts Não, isso aqui é só Isso aqui É canal Só pra Gente que tem canal Então E foi esse canal aqui Ó Que mostrou aqui Tá? Mano Eu tô pertinho de chegar Eu tenho Ó Eu vi que eu tenho que ir Em inscrições Inscrições Aqui embaixo Aí vai tá aqui a foto do meu canal Que eu não me engano, né Aí vai tá a foto do meu canal Daí eu clico Daí eu crio a minha história Ó Que legal Nossa, velho Eu vou ganhar as histórias Velho Eu não acredito, mano É Eu vou ganhar Eu vou ganhar É Eu só tenho ainda Só a comunidade Eu só tenho a comunidade Tá aqui, ó Comunidade de Buenas Que só posto bosta, né Eu só posto merda Nessa comunidade Eu já Enjoei de comunidade Eu quero as histórias E o YouTube passa as histórias Na moral, cara Eu quero as histórias Iiii Eu quero as histórias Tá, então falou